Sou feliz Não existe um momento melhor, ó Senhor, do que a vida que me satisfaz. Como posso deixar de amar-te, Senhor, se és tudo que eu tenho aqui? És a paz que invade a minha alma, és o amigo sem igual, és pra mim o consolo profundo, Senhor. És o meu eterno falar. Tenho paz quando é em oração Posso ver Tua face de luz Teu Espírito Santo me envolve, Senhor, ao lembrar-me do sangue na cruz Como posso deixar de amar-te, Senhor, se és tudo que eu tenho aqui? És a paz que invade a minha alma, és o amigo sem igual. És pra mim o consolo profundo, Senhor, és o meu eterno falar. És pra mim o consolo profundo, Senhor, és o meu eterno falar. Oh, 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 oh Obrigado.